Olha, eu acho que a gente vai levar um grande aprendizado desse vídeo na Bolsa de Valores pelo resto de nossas vidas, afinal, nada mais eficiente do que aprender pela dor, né? Então fala, sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicária, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e educador financeiro. Eu tenho recebido muito a pergunta, né, se a Sanepar ainda é uma boa empresa, se ela perdeu os fundamentos, se ainda vale a pena investir nela. A gente vai discutir sobre tudo isso aqui ao longo desse vídeo, mas primeiro eu gostaria de convidar a conhecer o canal, né? Conhece o canal, vê os vídeos, gostou do tipo de vídeo que a gente traz aqui. Semanalmente, são três vídeos por semana, você vai lá, se inscreve aqui no canal, toca o sininho, tá? Então vamos falar um pouquinho o que é a Sanepar em si, né? Ela foi fundada em 1963, eu tenho uma análise completa dela aqui gravada, tá? Completinha, mas aqui eu vou tentar resumir, né? Então ela fez o IPO em 2000, ela fez um follow-on em 2017, que foi muito importante, né, para a criação das units e melhor governança corporativa da empresa. E o serviço que ela presta, basicamente, tratamento, fornecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta e tratamento de resíduos. O cenário de saneamento do Brasil, né, comparado à Sanepar, então, água tratada, a Sanepar, ela consegue tratar 100% da água contra 84% da água tratada no Brasil. Cobertura de esgoto, ela faz 76% contra 53% do Brasil. Tratamento desse esgoto, né, ou coleta o esgoto, eu faço a cobertura de esgoto, mas você tem que tratar aquele esgoto também, né? Ela consegue tratar 100% do esgoto, enquanto o Brasil trata apenas 46%. E o índice de perda da Sanepar de 34% contra 38% do Brasil. Por aí você vê que a Sanepar é, sim, uma excelente empresa, muito eficiente, muito à frente da média brasileira, né? Mas, ainda assim, ela tem uma grande receita que ela pode abocanhar, crescendo essa cobertura de esgoto, crescendo a expansão de coleta e tratamento de resíduos também, que isso faz parte do saneamento. O aumento populacional pode ser um driver também de crescimento dela. Novas concessões, afinal, o novo marco de saneamento permite que ela vá para outras localidades também, que ela ganhe novos leilões, que ela preste serviço em outras localidades, né? E reajustes tarifários, e é aí que pega, né? Se reajustar para cima, ela vai lá e ganha uma bolada. Se reajustar para baixo, ela pode perder dinheiro, ela pode começar a operar no negativo, operar no prejuízo, ela pode começar a diminuir a margem dela, né? Não é o caso dela de entrar no prejuízo, né? Mas o que está acontecendo com a Sanepar? Ela passou por alguns problemas que a gente já sabia. Por que a gente já sabia? E aqui que vem o principal recado, né? O principal aprendizado dessa situação específica da Sanepar. Isso tem que ser um aprendizado para o resto da vida. Quando a gente vai investir numa empresa, a gente tem que mensurar os riscos que aquela empresa está incorrendo. O que é um risco? Um risco vai ocorrer? Talvez não, mas pode ocorrer. E esse é o grande erro, né, do investidor. Então, eu recebi um monte de perguntas. Sanepar vale a pena? E eu falava, tem risco regulatório, tem risco social, tem risco do juiz ir lá e não aceitar um reajuste tarifário para cima, tem risco de aparecer um novo governador e ir lá e falar, agora a água é de graça aqui porque ele chega com uma medida populista, daí a população vai lá e fica feliz. E você, como acionista da Sanepar, não. Tem risco dessas coisas acontecerem. Tem risco de não chover, tem risco de ter uma chuva ácida, tem risco de dar algum problema no saneamento em si, no tratamento da água. Tem risco e tá caramba. Riscos são possibilidades, altas ou baixas. Aí o sujeito, depois de tudo isso que eu falei, ele ia lá e olhava para o cenário específico da Sanepar, o momento que ela está agora, né? Ele ia lá e falava, tem alguns desses riscos ocorrendo na Sanepar? Não, o reajuste tá certo, tranquilo, tem água, né? Não tem um governo populista. Ah, eu vou investir. O risco, ele é no longo prazo, né? Ele pode ocorrer no futuro. Então, essa pessoa que simplesmente investiu olhando para a foto da Sanepar fez muito errado, né? Se você não mensura o risco antecipadamente, você fica a ver navios. E é isso que está acontecendo com um monte de gente aí que está falando da Sanepar. Será que perdeu fundamento? Não, não perdeu fundamento. Não ainda, pelo menos, né? Os riscos, eles estão acontecendo. Ela está sofrendo muito com a falta de chuva no Paraná. Então, eles estão passando lá por revezamento. Então, deixa 24 horas ligada, 36 horas desligada a água, né? Tem esses reabastecimentos regulados. Então, ela está sofrendo bastante. Agora, tem que ver como que ela vai passar disso. Se ela passar numa boa, significa até que ela é melhor do que a gente imaginava. Tem uma gestão melhor do que a gente imaginava. Mas os riscos, eles continuam. Agora, se ela passar numa pior, vai ser uma decepção. E está tudo bem. Por isso que a gente diversifica a nossa carteira. Então, sempre, sempre, grava isso, né? Sempre que você for escolher uma empresa, você vai lá e você olha os riscos dessa empresa. Quais são os riscos que ela está incorrendo? É muito risco. É muito, mas é muito risco. No caso da Sanepar, eu considero que é muito risco porque é um setor muito regulado, né? Então, o governo, ele vai lá e fala não vai ter reajuste, o acionista que se dane e a população que fique feliz, né? Porque eu sou um governo populista. Esse risco existe de 4 em 4 anos, acredite. De 4 em 4 anos. Então, eu considero que o risco na Sanepar é alto. Isso significa que ela é uma má empresa? Não, ela é uma excelente empresa. Mas de 4 em 4 anos você tem esse risco. Então, se eu for dar um peso na carteira, se eu for dar um peso nessa empresa, que peso que eu vou dar? Eu vou considerar todos esses riscos e vou reduzir o peso dela. Porque ela não é uma empresa tão resiliente, tão sólida como muitas outras aí que oferecem excelentes condições para se tornar acionistas com produto super perene com uma gestão privada e muito eficiente. Então, eu vou comparar essas duas e vou entender qual que oferece o maior prêmio de risco. Ah, mas é saneamento, é água, nunca vai parar de entregar água. Fato, é fato. Mas ela pode parar de ter uma boa gestão de água. E ponto. E pode parar de chover, pode não ter água tão suficiente assim para suprir toda a população. E você tem que mensurar isso na hora de dar peso para as empresas que você está investindo, tá? Tenha isso em mente. Os riscos sempre acontecem? Não, mas eles podem acontecer. Eles são possibilidades e a gente tem que trabalhar com as estatísticas ao nosso favor. Então, eu ainda gosto muito da Sanepar, tá? Dicas de passagem, é uma empresa muito eficiente, mesmo sendo de controle estatal, tá? Ela tem se provado aí por bons anos com uma ótima eficiência, tá? Ela distribui muitos dividendos, então ela tem uma grande previsibilidade de ganhos. Ela é extremamente resiliente, essa empresa é super sólida, né? Tem muito espaço para crescer, incrivelmente, tá? E ainda por cima, eu vou dar uma grande nota aqui de merecimento dela pelo seguinte, né? Ela, mesmo não tendo a necessidade de construir uma nova barragem para acumular água, né? Porque, assim, eles basicamente fazem as contas com a população aqui que eu estou atendendo, então eu preciso de três barragens com tantos metros cúbicos de água, né? Aí eles vão lá, não contentes, né? Já estando satisfeitos nisso, eles foram lá e ergueram uma quarta barragem. E não satisfeitos, né? Já estava bem acima do que precisava e eles ergueram uma quinta barragem. Mas ainda está faltando água no sul, não é culpa deles, né? Então, ponto para eles que já estavam erguendo a quinta barragem para fazer maior acumulação de água. Então, eles são, sim, muito eficientes, mas você tem que entender como investidor que os riscos, às vezes, se tornam realidade, tá? E o que você vai fazer como investidor? Vai comprar porque está barato? Vai vender porque perdeu o fundamento? Despega um pouquinho, relaxa, tranquilo, analisa bem a empresa, né? Eu vou cobrir ela agora no quarto trimestre. Inclusive, fica o convite, né? Eu cubro aqui a divulgação dos releases de resultado das empresas. Então, com certeza, eu vou falar da Sanepar, tá? Do quarto trimestre de 2020 da Sanepar. Então, você acompanha, você entende o que está acontecendo e, tempo a tempo, você tenta administrar se ela está passando bem ou mal dessa situação, tá? Perder o fundamento? Não. Está passando por um momento difícil. Beleza? Então, para você que chegou aí até o final, né? Eu tenho um convite para te fazer se você quer melhorar as suas skills aí como investidor. Dia 8, 9 e 10 de março, eu vou realizar um workshop aqui na plataforma do YouTube mesmo, falando sobre investimento desde o comecinho para aquela pessoa que não sabe nada, né? Não sabe nem o que é uma renda fixa, o que é um CDI, o que é uma LCI. E eu vou passar numa linguagem muito clara, né? Muito tranquila aí para você entender desde o comecinho até a montagem de uma carteira aí que pode te beneficiar no futuro, tá? Afinal, se você está contando ainda aí com aposentadoria e INSS, eu reveria aí meus conceitos porque a conta vai chegar e por esse caminho está indo de mal a pior, tá? Então, eu fico com o convite para você aprender aí desde o comecinho, tá? Se curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui porque isso ajuda muito o canal. Muito obrigado aí pelo seu tempo e atenção dos postos. Até o próximo vídeo.